Fala pessoal, aqui o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou passar um bisu aqui pra você, uma indicação de um livro que eu li agora há pouco, tá? E que fala sobre educação financeira, finanças, algo muito importante na vida de toda pessoa, tá? Então, vou te mostrar qual que é esse livro e eu tenho certeza que se você ler esse livro, levar os ensinamentos, aplicar os ensinamentos que ele traz na sua vida, você com certeza vai ter aí uma possibilidade muito maior de tanto sair das suas dívidas, quanto ter um futuro financeiro bem melhor quando você for um oficial, quando você for um sargento e tiver um salário, tá? Então, vamos dar uma olhada em qual que é esse livro. Então, eu tô falando pra você desse livro aqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. Deixa eu colocar aqui mais pertinho de você, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. Talvez você já tenha ouvido falar dele, né? Um clássico aí da literatura aí de livros que falam sobre finanças, educação financeira, tá? Eu li esse livro recentemente, já outras pessoas já tinham falado dele, mas eu coloquei ele na minha fila ali de livros e tal e fui acabar lendo ele recentemente, né? E, cara, é um dos livros mais legais que eu já li sobre esse tema. Talvez até o mais legal, porque ele, basicamente, né, o autor do livro, ele conta algumas histórias curtas, algumas pequenas histórias, tá? A maioria dessas histórias envolve um homem chamado Arcade, que é, segundo a história, né, o homem mais rico da Babilônia. Ele é um cara, um comerciante muito rico, tá? E, dentre essas histórias, tem uma história que o rei, né, lá da Babilônia, ele chama o Arcade e pede pra que ele ensine a um grupo de pessoas os segredos que levaram ele ao sucesso financeiro. E aí ele conta essa história, né? E aí tem outras histórias também de comerciantes que eram escravos e saíram dessa condição de escravidão pra se tornarem grandes comerciantes, homens ricos, tá? Então é um livro muito massa. E talvez você deve estar pensando, pô, mas o que é que eu vou aprender com um livro que fala sobre a Babilônia, né, sobre finanças? Cara, você tem que ler esse livro, porque todos os ensinamentos que ele traz aqui, e é algo que ele fala no livro, todos os ensinamentos que ele traz aqui, eles são facilmente aplicados na nossa vida, no nosso cotidiano, tá? Um dos conceitos que ele traz aqui no livro é o de você poupar, no mínimo, 10% daquilo que você ganha. Talvez você já tenha ouvido falar desse princípio, né, mas poupar, no mínimo, 10% daquilo que você ganha e aplicar isso de alguma forma, né, aplicar isso em algum tipo de investimento que vai te trazer retorno, ou seja, colocar o seu dinheiro pra trabalhar pra você mesmo e ele traz muitos outros conhecimentos, tá? Inclusive, no final, né, cara, eu até queria indicar pra você a história final, né, como eu falei pra você, são várias histórias, mas a última história é essa aqui, ó, O Homem de Mais Sorte da Babilônia, né, que conta a história de um cara aí que ele passou pela escravidão e tudo mais e ele veio se tornar um grande comerciante depois, mas, assim, a última história do livro é uma história realmente, cara, que é pra fechar o livro, assim, com chave de ouro mesmo, tá? Então, te indico O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro muito bacana, um livro de pequeno aí, tem cerca de, deixa eu ver aqui, 150 páginas, talvez, e os 160 páginas, tá? Então, pra você ler aí no seu final de semana, quando você estiver, aí, for dormir, ou no momento que você deseja ler, tal, um livro muito bom, beleza? Então é isso, se você curte esse tipo de vídeo, tá, com indicações de livros, deixa aqui embaixo nos comentários, já deixa o seu like também e me fala que você tá gostando que eu posso trazer mais indicações de livros pra vocês, beleza? Então é isso, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau!